Vem cá, qual o carro que você está procurando? O carro para o dia a dia para trabalhar na linha sedã, linha reta, você trabalha com aplicativo, carro com a família espaçoso, carro importado, zero quilômetro, tem? Tudo isso tem aqui na Auto M. É isso aí Igor, zero quilômetro, todas as marcas modelam em um só lugar, nós temos mais de 200 veículos em estoque. Não viu no vídeo? Liga para a gente, manda um WhatsApp que nós temos, o seu carro está aqui. Ó, carros como esse aqui, o Corolla Cross, olha, esse aqui é o top de linha. Top de linha, versão GRS com teto solar, baixinha, quilometragem, apenas 172,990, vai levar ele para casa já. Aí você fala, poxa, uma outra linha, SUV, esse aqui subcompacto, ó, T-Cross. T-Cross com teto solar, Comfortline impecável, baixinha, quilometragem, apenas 125,990. Aí você fala, poxa, eu quero o carro importado, tem Mercedes, tem Mercedes aqui te esperando? Olha esse achado Igor, Mercedes com baixinha, quilometragem, apenas 50 mil quilômetros, o único dono, apenas 149,990. É a C180, bom, zero quilômetro, como você está vendo aí, olha, carro que você quiser, modelo, você consegue. Todas as marcas e modelos em um só lugar, não precisa rodar por aí, vem para cá que eu garanto o melhor negócio em zero quilômetro do mercado. Como o Kicks. Vamos comprovar agora, Kicks, zero quilômetro, Advan com teto bicolor, apenas 129,990. Olha, o outro zero quilômetro, também para você do lado, tem ali, mas vamos vender blindado. Olha esse achado, Corolla 2024, blindado nível 3A, apenas 900 quilômetros, 229,990. Gente, é aqui, olha o Compass 2021, gente lindo, carro. Top de linha, a diesel, 4x4, apenas 139,990. Para fechar com o Nissan Biturbo, olha aí. Frontier LE, top de linha com teto, apenas 195,990, vai levar para casa já. Ó, endereço para você vir conhecer. Avenida Jornalista Roberto Marinho, número 1111. Ou tem o WhatsApp que você manda agora. E o telefone do Bom Negócio, 5090, 3070. É, Auto M te esperando com essa variedade de carros de qualidade, semi-novo, zero quilômetro. Bom negócio aqui, não vai perder negócio não. Vem para cá. Vem.